Eu quero que você filme. Tá filmando? Eu tô aqui na Riachuelo. Fui atendida com o meu filho, o Matheus. Com autismo, aqui no caixa. Apresentei a carteirinha dele, que ele tem direito ao atendimento prioritário. Fui atendida por essa moça e ela me passou pra outro caixa. Lá embaixo, aquela moça lá do caixa, pra ser atendida. Shopping Boulevard, pra ser atendida. E assim que terminou o atendimento, ela foi e disse pra moça, não me passem essas bombas não. E meu filho, o atendimento não é bomba. Não é bomba. Não gostei. Eu exijo respeito com os autistas, com as filhas com deficiência. Porque eu sou mãe e ninguém aqui tá livre de ter um filho com deficiência. E eu não aceito, porque já é difícil uma luta de uma mãe com uma criança que vem no shopping pra valer roupa. Eu não aceito. Não é você, não foi você, não foi a fila. Foi essa moça aqui, vem eu filmar ela aqui. Vem, Matheus. Cadê ele? Vem aqui. E depois, quando eu disse a ela, foi comigo que você falou? Ela disse, não, tô cobrando um negócio que ela tá me devendo. Ela não tá devendo nada. Foi essa moça aqui, que disse que eu era uma bomba. Eu era uma bomba. Eu não sei que você é filmada, não. Pronto, eu não aceito é preconceito com meu filho. E eu vou dizer mais, que seja a última vez que estiver aqui, não aceite. Seja com família, seja com filho, seja com quem for. Porque é uma luta nossa e ele tem direito. Viu? Eu não aceito. E é a última vez que eu ando nessa loja. Sabe por quê? Porque isso é crime. Isso é crime. E eu tô aqui com uma prova. Que ele não tá me dito, não. Ele é autista aqui, ó. Será de Santana. Eu não passei na frente, não. É lei. E a lei tem que ser cumprida. Isso. Pronto. Pronto.